Todos esses trabalhadores atuam como motoristas de veículos pesados. Mesmo com os desafios da pandemia, eles conseguiram trabalho para o transporte de carga. Mas para assumir a vaga, precisam realizar a alteração da categoria na CNH. Após dar entrada nesse processo junto ao DETRAN, dependem agora da fase prática, que segundo eles, não está sendo realizada. Já tem 60 dias que eu dou a entrada. Há 45 eu acabei as aulas. E eu preciso dessa habilitação, a mudança de categoria para me trabalhar. A maioria reside em outras cidades e além de necessitar da renda para se manter na capital, precisam sustentar as famílias. Com a demora que não era prevista, estão em alojamentos dependendo de ajuda. A situação minha já ficou totalmente complicada porque minhas contas embolaram. O dinheiro que eu tenho aqui já acabou. Minha família está precisando, estou dependendo de amigos e dos meus parentes para ajudar nas minhas despesas. Aí já complicou tudo. A gente queria uma resposta concreta. Se vai vigorar o decreto, que não saiu no sistema até agora, ou se vão liberar. Se alguém puder fazer alguma coisa por nós, a gente vai ficar muito grato porque aqui é tudo é pai de família. Está aqui, olha, esse pessoal, aqueles colegas de trabalho, estão tudo aí, como o colega falou. Tem outros que estão precisando de ajuda. A família não tem como ajudar porque depende da gente. E a gente depende do que Deus toque no coração desse examinador aí, da presidente da banca, que venha olhar pela gente. A proprietária de uma autoescola que não quis gravar entrevista, relatou que só ela está com 42 processos pendentes de mudança de categorias D e E. E para mudança de categoria é necessário passar pela banca examinadora para concluir todo esse processo. Normalmente esse procedimento é feito em um veículo como esse que a gente observa que já tem um distanciamento entre o aluno e o examinador. Além disso, esse processo também pode ser realizado com a máscara, mantendo o distanciamento e também os vidros abertos. Mas eles seguem sem nenhuma resposta e precisando passar por esta fase para conseguir o trabalho. Na carreta, que é a categoria que eu estou fazendo, na carreta a gente fica cerca de um metro do examinador. Não tem risco. Mantendo a precaução, usando a máscara, usando o álcool, não tem risco nenhum. Os meninos que estão fazendo categoria D, é um metro de distância de um para o outro. Não tem risco. É só o motorista e o examinador. E na hora que está fazendo a prova ali, na baliza, não fica aglomeração. É no ar livre, não tem aglomeração. A gente queria saber por que é que eles não estão liberando esse decreto. Com tantas dificuldades e sem nenhuma resposta, eles temem perder a oportunidade de emprego. E por isso, cobram uma ação do governo do estado. Já perdi uma oportunidade, aí surgiu outra agora. E aí eu estou aguardando. E se demorar mais, é perigoso eu perder novamente. A gente fica nessa, muito tempo fora de casa, gastando dinheiro. Os outros setores estão tudo funcionando, só a banca examinadora aqui não. E eu acho que é o setor que dá menos aglomeração, é o da banca examinadora. Porque se o examinador quiser ficar fora e só ficar olhando o aluno dentro da carreta, eu acho que ele pode. Aí a gente fica sem poder o que fazer.